É isso aí Luiz, hoje pela manhã eu estive em Poranga resolvendo alguns assuntos referentes à emissora e aproveitei para visitar alguns empresários por lá, um deles o Barrinha Moto Júnior o Júnior aí que é o proprietário do Barrinha Moto Júnior em Poranga também a Dona Vera do Sítio Esperanza e o Siqueira da Água Mineral Seiva uma empresa gigantesca essa Água Mineral Seiva bem bacana essa empresa aí que está nova nesse ramo de água mineral aqui na nossa região bem bacana aí, um possível parceiro da Rádio Seara para os próximos meses está aí ainda só complementando sobre Poranga estive por lá e deparei aí com a subida ladeira aqui eu saí de lá, fui lá a última vez que andei em Poranga foi mais ou menos em outubro, novembro na assinatura da ordem de serviço onde esteve por lá o Nelson Martins e o prefeito de Poranga ainda alguns deputados assinando a ordem de serviço para a restauração dessa estrada cheguei lá, quando passo lá está do mesmo, quase do mesmo jeito só não está do mesmo jeito porque fizeram cerca de quatro quilômetros da estrada entre Ararindá até próximo ao início da ladeira e os lugares mais críticos da ladeira não foi feito nada a população está reclamando muito, principalmente ali a região de Poranga que vem resolver alguma coisa em Ararindá ou aqui em Nova Russas e praticamente é o único trecho ali, a única estrada que tem para a população de Poranga para poder se locomover aqui dentro do estado do Ceará esse trecho da Poranga, que vocês podem acompanhar agora as imagens eu estou vendo aqui, estou surpreso com o mato, com a buraqueira mas parece uma estrada vicinal, né? não dá mais nem para ver asfalto direito aí crítico, crítico, estava bem pior, né? porque foi feito algum trecho até de Ararindá até no Pé da Serra mas em algumas curvas, onde precisa ter uma melhor condição da estrada está um buraco medonho por lá quem transitar nesse trecho tem que ter muito cuidado senão pode correr o risco de acontecer algum acidente essa é a atenção aí que a gente está deixando aí para todos aguardamos agora o prefeito de Poranga seu Carlos Antônio, que agora vai se filiar ao PT conforme o Luiz trouxe a informação ontem já que está se filiando ao PT, o partido governador do estado do Ceará tem que ter algum prestígio para determinar logo essa obra porque a população de Poranga ali e região necessita desse trecho aí para estar funcionando em perfeitas condições e assim não correr risco de algum acidente então, vamos lá, vamos lá, vamos lá